Eu até pensei que não existia o articulado aqui no Luiz Jó, acho que é uma hora que nós estamos aqui aguardando pelo Minhocão, olha lá, o grandão lá. Ele está chegando agora, aqui nesse cruzamento. Inclusive, esse tempo todo que nós ficamos aqui, só passou uma viatura policial, não passou um agente de trânsito sequer, porque 80% dos veículos que passam por aqui, os condutores não estão usando o cinto de segurança. E na maioria das vezes, falando ao celular e som alto, estridente ao extremo. Beleza, sonsão da pesada, sem cinto de segurança, incomodando todo mundo, isso? Agora, 5h20 da tarde, vai ser motorista assim lá, perto de Coromandel, rapaz, olha lá. E a placa dele é 0,190. Agora, olha só, graças a Deus, ele passou e não tinha nenhum veículo nesse momento, nesse cruzamento. Porque dizem que tem hora que é um engarrafamento aqui, que parece São Paulo, mas não é. É Luizotti de Freitas. Aqui o trânsito é infernal. E eu quero pedir até a Secretaria de Trânsito e Transporte de Uberlândia, linha de ônibus, aqui ó, pela Luiz Antônio Neves. Olha só o que vira isso aqui, ruas apertadas. Movimento aqui é grande. E aí, o que que acontece? Esse movimentão. Aqui a gente vê, a maioria anda sem cinto de segurança, e esse aí é um amplo. Sabe, tá bom? É só imprudência. Alô, Secretaria de Trânsito e Transporte, ajuda a gente aqui, senhor? Beleza, ó. Sonsão da pesada.